Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nenhum segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias, que veem na conquista do cargo público a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O Gran Cursos Online carrega uma missão, mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir à sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com educação digital e não ensino à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós e fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas, nem mais nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play. Mas a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público, eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAM, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente fica muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com a inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas. com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Grand Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado na digital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares em um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo em mais de 8 anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras, como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a 4 aplicativos. O app Grand Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Grand Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Grand Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app Grand Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador, a tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada braço forte em aulões de véspera, nos resultados, as provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar. Nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. E se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha? Eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o GRAM Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o GRAM também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe, eu me organizei financeiramente e aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante um ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho as contas em casa começaram a apertar e aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada e aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali no final de 2018 eu conheci a plataforma do GRAM e a assinatura ilimitada também e aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar, mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar, planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com um apoio e com um cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada ela é completa, videoaula, PDF, questões, os aplicativos também, muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação e eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. os avatares desse Brasil, avatares mulheres, homens, todos, sejam todos bem-vindos, uma ótima noite pra nós, oi gente, mais um Divã do Concurseiro, nosso programa maravilhoso, hoje eu vou tentar dar uma levantada aí no astral de vocês, que tá todo mundo caidaço, em relação a essa questão da pandemia, e não é pra menos, a gente tá num momento muito difícil pro Brasil, dificílimo, talvez o maior, a maior dificuldade da minha geração, a gente vai passar agora nesse mês de março, então se previnam, se cuidem, que o negócio não tá fácil, e hoje eu vou dar algumas cutucadas em vocês a respeito da pandemia, das desmarcações, tá? É um pouco a live de ontem, que a gente fez no Instagram, que tava lotada, em que estavam mais de 800 pessoas, né? Então a gente vai também falar de alguns assuntos novos pra vocês, e eu quero que vocês saiam daqui hoje mais fortalecidos, tá? Eu quero que vocês fiquem bem e cada vez mais fortes pra vocês terem mais tranquilidade nesse caminho pra concurso público, tá? Então eu vou dar, gente, um pouquinho uma cutucada em vocês, então vocês vão escutar algumas coisas que eu garanto pra vocês que eu vou falar aqui pro bem de vocês, tá? Um beijo, meus amores, oi Marco, seja bem-vindo, Denise, o Ilani, meu amor, o Maico tá aqui, a Nara, a Rosana, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos lá, gente, olha aqui, olha aqui, desânimo, desânimo, cansaço e vontade de desistir. E eu tenho um compromisso técnico, gente, pra vocês aqui, em relação à questão do cansaço, tá? Que a gente vai falar hoje, tem um compromisso técnico e ético pra falar pra vocês a respeito dessa questão do cansaço e do desânimo. Toda vez que você for falar sobre cansaço, sobre desânimo, tá? Se uma pessoa falar sobre esse assunto, sobre cansaço mental, desânimo, esgotamento emocional e não falar sobre questões médicas, essa pessoa está equivocada e desconfia do trabalho dela, tá? Então toda vez que você falar no nome cansaço, desânimo ou vontade de desistir, você tem que considerar fatores biológicos. Quais? Muitas vezes em consultório, gente, eu vejo pessoas sendo tratadas, tá com depressão, que na realidade estão com privação do ferro. Eu vejo pessoas que são tratadas com depressão também, pessoas que têm problemas nas glândulas tireoide. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, ficarmos atentos, porque muitas vezes a gente tem causas biológicas. Nesse momento, nesse momento de pandemia, existe uma possibilidade, prestem atenção, uma possibilidade da gente estar mexendo com algumas pessoas que estão nos assistindo que têm um pouco de depressão. Então isso é natural devido a um momento em que a gente está passando nessa fase de covid. Os transtornos ansiosos e depressivos, eles estão cada vez maiores, em maior quantidade, perdão, e estão acometendo as pessoas de uma forma muito traiçoeira e maltratando. Então quando tem isso, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essas questões biológicas. Então prestem bem atenção nisso. Pode ser a falta de ferro, pode ser problema na glândula tireoide, pode ser uma série de coisas, pode ser depressão, e aí vocês ficam cutucando sinais e sintomas sem tratarem a causa da situação. E aí isso tende a piorar a situação de vocês, a saúde mental de vocês, tá? Então olha lá. Quando você está deitado na lama e você vai e se delicia na lama, né? Você concorceiro que fica aí igual um sorrisal gritando, chiando, né? Que reclama que está tendo uma desmarcação de prova. E depois para você sair dessa lama que você mesmo entra sem nenhum tipo de motivo, você tem que ver que depois você vai ter que usar micropassos para sair dela. Então tem um concurseiro que realmente ele está estudando e ele tem razão em reclamar, principalmente o pessoal lá do Paraná, tá? Que teve aquela coisa que é inominável, nem sei o que aconteceu lá no Paraná. Então teve aquela questão, então essas pessoas elas têm razão em darem um xilique. Outras pessoas elas não estão estudando e elas reclamam. Isso dá um efeito humanado em você que está estudando e que está aí tranquilo e que se você for um concurseiro sério, você vai até achar bom esse adiamento das provas. Por mais que você se encontre num momento em dificuldade. Eu tenho uma paciente no consultório que faz exatamente um ano que eu a atendi. Um ano. Foi março do ano passado. E ela falava, chorava, que tinha desmarcado, que não ia ter PCDF. Aí eu virei para ela e falei assim, vem cá, olha só. Você acha que você está preparada para essa prova? Ju, eu estou, eu me preparei demais. Estava na base ali dos 50, dos 60%, né? E aí hoje ela está na base dos 78, 80, 88 já tirou. Então ela está numa pontuação muito alta. Após um ano eu perguntei para ela, você ainda acha? Você lembra no ano passado, quando começou a pandemia, eu virei e perguntei para você se você achava que você tinha condições de passar. Você ainda acha que em 2020 você tinha? Ela falou, Ju, não. Então tomem cuidado com concurseiros chiliquentos, tá? Normalmente essas pessoas que agridem, às vezes agridem até um curso, dão chilique sem objetivo, são pessoas que se afastam da sua essência e essas pessoas elas estão perdidas. Então não caiam nesse tipo de armadilha de vocês serem afetados por um efeito manada em relação aos concurseiros chiliquentos, tá? Porque sorrisal, ele afoga. Quanto mais você dá chiliquentos, você vai afogar, tá? Isso é inevitável. Diretor! Diretor! Ai, fute! Ok. Tá? Ainda não é a nossa pizza. Olha só, gente. Então, quanto você se afasta mais da sua essência. Eu vou colocar um exercício para vocês fazerem aqui, tá? Eu quero que vocês façam um exercício para vocês. Então vamos lá. Vamos supor que você vai passar um ano numa ilha deserta. Um ano. Tá? Um ano numa ilha deserta. Eu quero que vocês escolham três pessoas e qual o motivo pelos quais você colocaria essa pessoa só para passar um ano com você na ilha deserta? Quais os motivos dessas três pessoas para você? Então vamos lá. Eu vou levar minha mãe pela alegria. Eu levaria meu marido pelo equilíbrio. Pode ser? Eu levaria... Eu levaria quem? Gente, se atentem a esse exercício, tá? Eu levaria a minha sobrinha Rafa pela espontaneidade. Aí você coloca aqui do outro lado três pessoas com as quais você não levaria. Eu não levaria políticos porque eu odeio mentira, tá? Eu não levaria os capirotos porque eu detesto traição. E eu não levaria pessoas mal-humoradas porque essas pessoas me afetam, né? Eu sou uma PAS e elas me afetam. Faço esse exercício. Toda vez, gente, detectem essas pessoas que têm alegria, equilíbrio e espontaneidade que eu levaria um ano para ficar numa ilha deserta. Toda vez que eu me afastar dessas três características, eu estou me afastando da minha essência. Toda vez que eu me conectar com mentira, com traição e com mal-humor, eu estou me afastando da minha essência. Então tomem cuidado com isso. Isso é um exercício para vocês fazerem, tá? E detectarem a essência que te faz estar conectado com você mesma. Toda vez que você reclama, que você chia igual um sorrisal, você se desconecta da sua essência. E aí a volta, ela é complicada para você fazer, tá? É esse caminho de volta, tá bom, gente? Então olha lá, você passaria quem disse, né? Quem disse que você passaria? Esses slides aqui, eles estão vindo muito grandões. E aí está tampando minhas letras. Ai, ódio mortal. Choca, piroto. Ele ainda aumenta. Ai, Dani, vem cá. Ai, ferrou tudo agora. Dani! Me ajuda, que a Rainha Elizabeth está aqui. Ajuda, meu amor. Tá, tá. Então lá, você passaria? Quem disse que você passaria? Tá? A Rosana falou que não levaria ninguém para uma ilha. Olha lá a Rainha Elizabeth, olha lá, bonitinha. Tá? Então quem disse, gente, que você passaria no concurso nesse momento e você está aí reclamando? Você está reclamando muitas vezes, até de barriga cheia. Ontem na live eu falei, olha só, se você tem um lugarzinho para você ficar, você está tendo internet no momento para assistir essa aula, você é uma pessoa privilegiada, mas privilegiada demais, tá? E eu até orientaria vocês, nesse momento de convite, de pandemia, tá? Nesse momento horroroso que a gente está passando, você até, se você conhecer pessoas ao redor que você possa ajudar, vá lá e deixe alguma coisa para aquela pessoa, tá? Eu já fui lá hoje mesmo, antes de vir aqui no GRAM. Eu passei aonde o guardador do carro lavador, né, que eu tenho a garagem lá no meu consultório e deixei o dinheiro para ele, que seria o dinheiro para ele lavar o carro. Então a gente tem que ter essa questão também da gente olhar para o outro nesse momento difícil. E você que está me assistindo aqui, você é um privilegiado. E cada vez que você reclama, você desperta o seu cérebro para chegar a conclusões únicas na sua vida. E isso não é bom, porque o ser humano, ele é feito para adaptação e para ele pensar em opções. Então não acione essa reclamação que você só vai visualizar uma coisa de túnel. É como se você tivesse aquele burrinho quando você começa a estudar, tá? Então tem que ver essa questão. E aí eu coloquei aqui um exemplo, olha lá no slide, desse volume de acertos em relação a essa paciente, tá bom? Vamos para o próximo, diretor? Tá bem, obrigada. Eles são os amores. Então esse senso da gente aguçado de ajudar, tá gente? A gente parar de olhar para o próprio umbigo e começar a reclamar essas coisas. Olha lá, aí tem um concurseiro super herói, né, que ele brinca de roleta russa até nessa questão do Covid. Então vem cá, gente. Então ele brinca de roleta russa. Além dele estudar com o edital aberto, só estudar quando o edital está aberto, né, ele só vai abrir e ver as matérias quando o edital está aberto. Ele acha que ele é Highlander, né? Agora ele nasceu imune. Afinal de contas, ele pode também fazer prova no meio de uma pandemia. Por que não? Ele vai sair imune, né? Ele conhece todas as cepas e ele já está vacinado. Eu tenho uma coisa para falar para você. Você vai ser o último grupo a ser vacinado. Porque vocês são mais jovens. Então a gente vai ter que aguardar e prestar atenção. E eu coloco uma cena muito forte para vocês identificarem que é a questão do entubamento. Não me façam trazer uma forma de explicação de como que acontece o entubamento, tá? Como que acontece uma traqueostomia. Não me façam fazer isso. E a minha pergunta é a seguinte para o nosso chat. A minha pergunta é a seguinte. Você gostaria de ter uma prova adiada ou ser entubado? Se você tivesse uma bola de cristal e você pudesse prever uma ação futura. Vamos supor que você tem esse tipo de poder, né? A gente acha que no nosso dia a dia a gente tem vários poderes, como por exemplo, achar que é imune ao Covid, né? Então se você tivesse uma bola de cristal e você pudesse ver essas duas opções, quais as duas você escolheria, né? Então eu lembro várias vezes quando alguma coisa não dá certo, uma imprevisibilidade. Estão falando que essa é a emoção do futuro, tá? A emoção do futuro vai ser a imprevisibilidade, porque provavelmente tem uma bióloga aqui maravilhosa que já fez live comigo, né? Não vai ser o primeiro vírus que vai aparecer. A gente vai ter outros ali, inclusive novas vertentes do vírus. Então a gente vai ter que aprender a lidar com previsibilidade. E segundo a OMS, a característica de uma pessoa inteligente é aquela que se adapta às circunstâncias da vida. Então você é um ser adaptável ou você vai fazer parte aí da seleção natural que Darwin falou, né? Não seja uma pessoa que vai participar da pesquisa dessa seleção natural. Então é isso, gente. Tem gente morrendo aguardando o leito e o TI. Então vocês têm que prestar atenção na realidade em que vocês estão vivendo. Não seja uma pessoa desconectada que está em outro planeta, não. Seja uma pessoa conectada e que nasceu no planeta Terra e seja mais humano com você mesmo, tá? Então, gente, para de reclamar, tá? A Mariana tá falando aqui, cara, todo mundo devia pensar nisso. Eu sou biomédica e fico perplexa com a falta de empatia das pessoas no geral com o momento em que estamos passando, né? São pessoas que não têm noção de nada na vida e provavelmente não vão evoluir mesmo. Então olha lá, o seu futuro, né? De você visualizar cenas, né? Com as quais você pode se deparar e bater a cabeça ou até o mesmo seu passado, gente. Eu garanto para você que não é a primeira vez que você se dá da cara com uma imprevisibilidade, tá? Quem nunca se arrumou, tá? Eu sei que a comparação tem que ser guardada às devidas proporções. Quem nunca se arrumou para ir em uma festa e a amiga deu um bolo? Né? Eu dava uns xiliques. Eu falava, mas como que você me deixa arrumada aqui? Eu já conheci isso comigo umas três vezes. Quantas vezes você tinha a expectativa de casar com aquele embuste? Você imaginava até seu nome com sobrenome? Sim, eu já fiz isso, né? Todo mundo erra, afinal de contas, né? De colocar lá, tirar o Gebrim, colocar um... Juliana Capirótica, entendeu? Então a gente tem que ter essa visão. Quem nunca teve a expectativa de casar com o cara e depois você descobriu que o cara era assim? E agora quando você tem expectativa de passar num concurso ou de fazer uma prova, você reage dessa forma, como um bebê chorão? Então, gente, para quem tem foco, a questão não é marcar ou desmarcar a prova. A questão é estudar e estudar mais ainda, enquanto as pessoas estão desistindo. A questão hoje não é Covid, não é lockdown, não é lock up, lock não sei o quê. A questão hoje é vacina. As pessoas não focam no fator que tem que ter mais produtividade no momento. Entendeu? Então as pessoas não têm noção dessas coisas, tá? Quem nunca, né? Que a tira primeira... Juliana se lava. Agora eles vão colocar tudo sobre o nome deles. Então a gente tem que tomar cuidado. A Fernanda falou que até hoje ela junta o nome com o sobrenome. Nenhum sobrenome ficou bom para mim. Tem uns horríveis. E você precisa... Agora o mesmo concurseiro que está reclamando na desmarcação de provas, quando abre a prova também reclama. Por quê? Por que que a prova abriu agora? Eu não estava preparado. Vocês vão me deixar louca daqui a pouco. Então vocês têm que prestar bem atenção. Com terrorista vocês negociam. Com pessoas que vão lá, que abusam do seu tempo, que usam o seu tempo como se fosse lixo, que mandam você numa farmácia, que mandam você já que você não está fazendo nada para fazer aquilo. Com essas pessoas vocês negociam. Agora com seus estudos nesse momento, não. E cuidado. Tem gente que precisa sempre de um antagonista. Tem gente que não vive sem uma coisa para reclamar. Não vive sem um inimigo para poder superar. E você às vezes transforma você mesmo no seu inimigo. E você tenta superar as ideias negativas que você se coloca. Então olha lá. Cuidado com antagonistas e terroristas. Muitos de vocês negociam com terroristas. E agora nesse momento em que você está tendo tempo, você não está negociando seus estudos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora olha lá. A gente tira, tem o gosto amargo nesse momento de um remédio. que seria o lockdown, que é a única solução nesse momento, em que a gente não tem nem vacina aí prevista. Nem a segunda dose tem previsão. Então presta atenção. Nesse momento, gente, nesse momento, tá? Que o remédio é amargo, é a hora que você vai tirar o remédio para você morrer de vez. Quando o remédio é amargo, você retira. Você é essa pessoa que tem dificuldade de enfrentamento de situações na vida? Então é isso que vocês querem para a vida? Então vocês me desculpem. A gente assim, a gente não consegue nem atender o público. Que seria as funções administrativas de um concurso público. Cuidado, tá? Com os estados de ego, que a gente fala muito nas nossas salas particulares. De que você, ao invés de você ser um adulto, você faz o papel de uma criança ou você faz o papel de um pai opressor. Esses estados, adulto, criança e um pai opressor, um pai que comanda a sua mente, todos nós temos esses três tipos de estados de ego. Então muitas vezes a gente se movimenta na nossa criança, a gente movimenta ali na rigidez de vocês ficarem se martirizando e reclamando da vida, ou você fica uma criança birrenta, ou você assume uma visão de adulto, uma visão de uma pessoa séria, de uma pessoa equilibrada, que não vai dar espaço para esses xiliques nesse momento, que é o momento mais difícil da nossa geração. Se você não sabe disso ainda, eu estou te falando. É o momento mais difícil que a gente está vivendo e provavelmente vão ser nessas águas de março. O da Atena está aqui comigo. Ótima tarde para todos, professora. Está certa, maravilha, boas dicas. A Tuzinha, na minha rua, pessoas sentadas na calçada, que não estão nem aí. O áudio fica abaixo às vezes. Eliana, vê se é o seu, meu amor, que o áudio aqui está maravilhoso. O pessoal aqui viu, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, cada vez que você reclama e tenta sair do seu lamaçal, depois de você ter embrulhado, deitado na lama, ter arrastado, né? Ter arrastado corrente, ter ficou no lixo igual pinto no lixo, reclamando, miséria, essas coisas, você depois para voltar, você demora. E o cérebro não gosta dessa areia que você joga no cérebro. Ela tem que ter, o nosso cérebro tem que ter clareza e foco. Ou você tem foco nos problemas, ou você tem foco agora em você fazer o que tem que ser feito. Então tenha competência, gente. Não é confiança. Ah, você tem que ter confiança no futuro, você tem que confiar em Deus. Tudo bem, a gente acredita em Deus, mas confiança em hora de prova é desnecessário. Você tem que ter competência e fazer lá o que tem que ser feito. Mandar o recado naquele momento e gritar nas questões e você acertar todas. Então a gente tem que parar de ter esse salto alto, de achar que a gente vai passar na primeira prova e no primeiro adiamento, você achar que você também está perdendo na vida. Você está ganhando e você não sabe. Se você não consegue ver isso, dificilmente alguém vai mostrar para você. Tá? Sensacional essa questão do status de humor. Não entendi. No meu amor. Olha lá, a desconexão que foi aquele exercício inicial que eu passei para vocês da essência. Cada vez que você se desconecta com a sua essência, tá? Você fica uma pessoa ruim. Então parem muitas vezes, gente, de vocês criarem, tá? De vocês criarem, glamourizarem o estresse e seguirem o efeito humanada. Tem muita gente que é assim, jornalista é assim. Ai, a pauta. A pauta da capivara que mordeu a formiga. E glamouriza. Existe concurseiro também que glamouriza. Ai, meu Deus do céu. Mais uma prova adiada. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. A minha vida acabou. O meu mundo caiu. Não tenho mais nada nesse mundo. Gente, para com esse drama. Olha lá, você se desconecta com a realidade. E nisso você desconecta também o seu cérebro. Você fica com uma coisa moral muito ruim perante você mesmo. Você está afetando a sua integridade psicológica, que é um dos fatores da sua autoestima, tá? Vamos ver aqui o Nélio elogiando, né? Professora, parabéns pelas palavras. Estou super chateado por ter pedido a inscrição para a Polícia Federal. Resolvi não me desanimar e mudar meu foco para outras oportunidades. O Nélio, ele tem uma visão adaptativa. É isso que a gente faz muito na terapia. A gente faz o paciente ver outras opções de vida e não acionar o córtex emocional de ter visão de um túnel. Tum! Já vai naquela direção. Não! Você enxerga adaptações e você começa a ver mais opções na sua vida daquele problema que você está tendo, né? Hoje eu estou de lockdown. Meu consultório eu fechei ele ontem, hoje e essa semana inteira. E eu estou aproveitando muito para fazer minha atividade física, para depois eu relaxar mais ainda, descansar um pouco mais, entrar numa piscina depois de fazer atividade física para ficar mais relaxada, porque o personal vai lá. Então eu estou adorando tomar um café de uma forma mais tranquila. Então eu estou aproveitando o lockdown. Estou triste? Estou triste por causa das mortes das pessoas. Mas a gente tem que ter essa questão do viajar. Eliana, amore! Eliana, antes de você falar, tá? Antes de você falar, veja aí o seu áudio, tá? Então olha lá, desistir agora não é opção para você, tá? Não é opção para você. Se você for desistir, então desista logo. Não vai daqui 10 anos estar assistindo o divã do concurseiro e falando que quer voltar a estudar para concurso, tá? Que isso não é algo que você tem que voltar atrás. Então se você for parar, você desista de uma vez. E depois que concurso não vire uma opção. Porque senão você vai abalar a sua autoestima. Tá bom? Então veja isso aí. Outra coisa, a questão, isso, Marcos, estou querendo dizer isso sim, tá? Que glamourizar ou ser sensacionalista, começar a glamourizar a situação, tá bom? De que, ai, foi desmarcada a prova. Você vai fazer o quê? Você vai lá no cara do CESP, vai pegar o pescoço dele? Vocês estão parecendo gente quando tem cargo de confiança no serviço público e aí o cargo de confiança não é da pessoa, não. O cargo de confiança é do Estado. E aí quando a pessoa ela é exonerada, não demitida, exonerada, ela dá xilique com o chefe que foi exonerada porque perdeu o carro. O cargo não é dele? O que você vai fazer também? Então vou começar a colocar camisa de força. Diretor, eles estão reclamando do meu áudio. O que que eu faço? Para uns tá bom, para uns não tá, tá parecendo como um concurseiro quando reclama que prova é adiada. É, então, ó, quem quer reclamar do áudio no testaí eu vou bloquear. Tá? Olha lá, autopreservação, olha lá gente, autopreservação. Então, olha só, essas coisas que a gente lê, que a gente escuta de uma forma equivocada, senão eu vou atrapalhar a aula para resolver áudio de vocês, meus amores. Eu não posso fazer isso, tá? Porque tem muita gente aqui assistindo o divã, tá? Então, cuidado aí, vejam vocês o que que tá acontecendo aí, senão eu vou ter que parar a aula para resolver áudio e não é aqui. Olha lá, autopreservação. Se faz mal para você, não ouça, não veja e não fale. Então, muitas vezes, o concurseiro, ele tá suscetível às coisas que ele vê, tá? às coisas que ele ouve, às coisas em que ele, às vezes, muitas vezes, fala. Então, muitas vezes, a gente tem que ir ao banheiro e enxugar os nossos olhos de besteira que a gente lê na internet. A gente tem que passar um cotonete, lavar com bastante sabão no nosso ouvido para a gente deixar de lado coisas que a gente ouve. Pare de seguir gente esquisita. Não dê ibope para gente idiota, tá? Muitas vezes, vocês deixam pessoas idiotas famosas, pessoas que muitas vezes falam o óbvio para você, né? E muitas vezes a gente fala besteira também e a gente tem que ir no banheiro lavar a boca com sabão porque a gente falou uma coisa, uma porcaria para alguém. Então, seja uma pessoa que se autopreserve, tá? Autopreservação, nesse momento, é necessária, principalmente em relação ao COVID. e o que a gente tem visto aí é muita pessoa com essa falta de preservação, de autopreservação, que para mim é uma coisa básica para você viver. Você vê que o cara, o embuste, tem cara de marginal e você vai lá e se relaciona, né, com a pessoa, é isso que você faz? Você sabe que a comida está cheirando podre, você vai lá e come, né? Então, cuidado com essas coisas que vocês veem, tá bom? o Luiz está falando que ele é legal e para as pessoas seguirem ele, tá bom, vamos ver. Força de vontade, aí você fica lá na casa esperando que a força de vontade venha até você e você, de repente, acorde uma diva maravilhosa e começa a estudar tudo e saber tudo de constitucional e administrativo na ponta da língua e raciocínio lógico matemático ficou simplesmente fluindo no seu cérebro. Gente, força de vontade não é igual, olha lá, uma planta que você puxa para ela crescer, não. Tem uma planta na sua frente que você puxa para ela crescer? Isso não existe. A força de vontade ela vem sempre com a ação. Toda vez que você age você cria força de vontade e motivação. Então, fiquem bem atentos a isso, tá? A Eliana, boa, tenho me afastado de um monte de gente por conta de pontuações e inconvenientes. Eliana, por falar em pontuações e inconvenientes, eu acho que eu tenho muito para falar e eu vou gastar agora meia hora do divã a respeito disso, só que não. Não é o Elanino? Professora linda, inteligente e maravilhosa. Obrigada, meu amor. Parar de dar ibope para professor de concurso liberal. Não sei do que ela está falando. Cara de marginal. Com fone, o áudio está... Gente, esquece a... Eu ia falar porcaria do áudio. Esquece a áudio, tá? Não é para focar em lockdown. Foca na vacina. Vai lá buzinar para você ter vacina, pelo menos até o ano de 2025, se é que isso existe. Olha lá, olha lá, a reação e o fato em si. E já existe mais do que comprovado várias pesquisas que confirmam que a reação em relação a uma situação ela é muito maior do que a situação em si, tá? Até você que está um pouquinho desesperado com covid, assim como eu, presta bem atenção. Se eu lavar as minhas mãos, eu tenho a higiene necessária e eu não aglomerar, eu não vou pegar o vírus. Então, às vezes, a gente fica com medo de uma coisa que a gente já está agindo de uma forma correta. A mesma coisa é o adiamento para concurso público. E aí entra a questão da glamourização. Então, não reaja a uma situação de uma forma tal, tá? De uma forma tal maior do que ela deveria ser. Desmarcou? Desmarcou. Você não tem o que fazer, tá? A não ser que você dê um surto e você vá lá no CESP, vá lá nas bancas e começa a gritar que você quer prova, tá? E aí você vai ser o único e provavelmente você tem alguma coisa aí na vida, na vida, na investigação da sua vida anterior para você ser nomeado para algum concurso. Tá bom? Então, é isso. E para de ser uma pessoa também sem noção que tem a ver com o que eu estou falando isso, tá? Gente, esquece o som. Ou, galera, ó, pede vacina, para de falar de som, pede vacina. Eu quero, toda vez que vocês forem falar de som agora, pede vacina, tá? Se for falar de som é para falar, pede vacina, que aí eu vou entender que é som, porque pelo menos é uma coisa que vai agregar, né? Que vai nutrir, que vai dar evolução. E outra coisa, olha lá, cuidado com o efeito humanada, viu, gente? Esse efeito humanada de vocês estarem acompanhando as redes sociais das pessoas e começarem a ficar ansiosos, nervosos e suscetíveis e vulneráveis a tudo, né? E principalmente nessas questões emocionais nesse momento, tome cuidado, veja a formação da pessoa, tem que ser psicólogo para cuidar da sua mente, né? Se bem que ultimamente até os psicólogos estão meio loucos, mas você tem que ter essa consciência e não dar um efeito humanada, porque essas pessoas vão dar dicas para vocês erradas e vocês vão cair igual uns patos e ainda vão deixar seu rico dinheirinho lá com embuste, né? Que até vacina, sem ter a vacina dentro, as pessoas não, imagina o que não fazem com o seu cérebro, tá bom? Então, vamos lá. Gente, fala vacina, tá? Vacina, eu quero vacina. Outra coisa, os antagonistas, os terroristas, olha lá, as crianças e os adultos, gente, cuidado quando você é um concurseiro, que você é um concurseiro criança, tá? Como é que é um concurseiro criança? O concurseiro criança, ele dá birra. Existem duas diferenças básicas entre crianças e adultos, vocês têm que prestar bastante atenção nisso. as crianças, elas querem tudo de imediato, então são pessoas que querem o mediatismo, querem tudo pra aquela hora, naquele momento, tá? Elas são impulsivas, tem que ser do jeito delas e elas não toleram imprevisibilidade, que é a nova emoção que a gente vai ter que ter ali consciência hoje em dia. A imprevisibilidade vai ser tudo a partir de agora, tá? A gente abriu porta de entrada pra um vírus e um vírus que se modifica, então toma cuidado, o HIV, até hoje ele tá aí, né? Então, a gente tem que ter essa falta de imediatismo que as crianças têm, essa é a primeira característica, tá? Da diferença de um adulto de uma criança, a criança ela é imediatista, outra característica, a criança, ela não troca o objeto, ela fica fixa naquele objeto, ontem eu entrei numa live lá no Instagram e eu entrando, eu conversando com vocês, falando dessas questões emocionais, você sabe o que aconteceu? Cada hora que entrava um capiroto, a pessoa, qual prova que foi adiada? E a prova? Cadê? O que foi? PRF fadiada? PRF? Gente, não entra nessa corrente de neuroticismo, pare com infantilidade, vamos enxergar novas opções, quando a prova for cancelada, se ela for cancelada, você vai saber, eu tenho certeza, porque notícia ruim corre rápido, tá? Então é isso, tá? A Catarina, a Catarina tá falando, não tenho redes sociais, sou do mato, você é uma sortuda, tá? O Luiz Fernando falou que conhece uma psicóloga muito doida, eu também conheço, psicóloga e psicólogo muito doido, tá? Muito doido, você nem, nem te conto, é, aliás, melhor abafar, olha aqui, os três Is, tá gente? Os três Is, tá bom? É, a imprevisibilidade, que são as situações em que a gente é pego de surpresa, o imediatismo e a impulsividade, tá? Esses estão os três Is, que pra mim, são as emoções que a gente vai ter que saber lidar de agora em diante, tá? Essa é a nuância emocional que eu tenho visto em consulta, auditório, que pra mim, é algo que tá deixando as pessoas doentes. E também, a estimulação do córtex na visão de túnel, da catastrofização. Isso tá adoecendo muita gente, são pessoas que acionam só a visão ruim, só enxerga o negativo, isso tá rodo. E essas mesmas pessoas procuram ajuda, de autoajuda, né? O que vira um caos mental e essas pessoas chegam surtadas e me procuram pra me darem dinheiro de uma forma efetiva, baseada na ciência. Aí a gente cuida. Aí quando cuidou com uma outra pessoa que não tinha conhecimento, a gente cobra o dobro da sessão, tá? Do nada, vem parar aqui. Obrigada, Christian. Seja bem-vindo, tá? Tem aqui o nosso divã sobre os quatro temperamentos, alguém falou ali que é fleumático, só que ele não tem acesso a questões de ciência, tá? Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz um divã que não tem dado científico. Enfim, a gente erra em alguns momentos, mas tem muita gente que se caracteriza por esses temperamentos. Então, olha aí, divã do concurseiro, os quatro tipos de temperamento que eu falo sobre isso, tá bom? E os maltratos que a gente se coloca, né, gente? Como que a gente se maltrata, né? A gente fica elucubrando, a gente fica se massacrando, a gente fica na ditadura do deveria, eu deveria ter feito isso, o outro deveria ter feito algo, o tanto que a gente se maltrata psicologicamente muitas vezes. E a questão de aparecerem pensamentos negativos, eles até aparecem, mas você não pode deixar eles conversarem entre si. Então, por exemplo, você tá ali, você tá ali, você tá ali, Denise, amor, presta atenção na aula, tá? Depois você volta, tá bom? Pra você ver direitinho. os tipos de maltratos, esses diálogos internos. Então, você ter pensamentos negativos, você vai ter os pensamentos negativos inevitavelmente. Você só não pode colocar esses pensamentos pra eles conversarem. Então, por exemplo, eu deveria ter estudado mais, e agora eu não tô estudando. E aí a prova vai abrir. E aí, dentro dessa prova aberta, vai cair coisa que eu não sei. E aí, caindo essas coisas que eu não sei, eu vou tirar a nota baixa. E aí, como é que eu vou descobrir? Porque eu gastei dinheiro à toa. E esse dinheiro à toa, depois minha mãe vai cobrar. Então, não coloque, tá? Não coloque esses pensamentos negativos pra eles conversarem entre si. Tá? Então, cuidado com isso. Eles inevitavelmente vão aparecer. E você tem que colocar um lockdown neles. Coloca um lockdown no capiroto quando aparece. Então, tomem cuidado também com esses tipos de pensamentos e não dialoguem. E a gente encerra hoje. Olha, gente, como é que foi rápido o nosso divã, né? Hoje a gente só teve uma hora. Eu vou falar pra vocês. Aqui a gente tem todo o cuidado com a higiene. Mas eu fiquei um pouquinho mais quietinha hoje. e eu falei, vamos fazer um divã de uma hora. Semana que vem eu tô voltando com uma hora e meia. Porque até eu fiquei com medo dessa semana do Covid. Esperar esse vírus parar de circular. A outra questão é dentro disso tudo, desse massacre psicológico que a gente faz, gente, a questão da autocompaixão. que significaria você acolher as suas emoções. Então, tá pensando negativo? Tá pensando coisa errada? Tá? Você se acolha. Porque eu dei um exemplo ontem. Catarina, os pensamentos negativos. Não tem como, tá? Meu amor, você deixar de ter pensamentos negativos. Quem fala isso pra você quer acabar e ferrar de vez seu psicológico. Isso não existe. Desde a época das cavernas temos pensamentos negativos pra nossa proteção. Isso, lockdown nos pensamentos negativos. Então, olha lá. Concurseiro 1, 2, 3. Como que eu tô quieta? Misericórdia. Eu tô preocupada com esse Covid. Olha lá. Então, vamos supor que eu esteja num sinaleiro. Aí vem uma pessoa. A pessoa tá mal mesmo. Você vê ali que ela não tem algum membro. E aí ela pede uma esmola pra você. E você fecha o vidro. Quando você fecha o vidro é uma forma de você se proteger dessa sua forma de ver o mundo. E você não se misturar muitas vezes com as emoções do outro. Por isso que essas pessoas meio duronas elas tendem a se maltratar. Elas não têm muita autocompaixão. Tá? E aí, num dia seguinte você vai lá e dá alguma coisa pra aquela pessoa. Você faz bem pra pessoa e você faz bem pra você. Então, quando você nega algum tipo de ajuda principalmente nesse momento que a gente tá passando e se você tem mais tá? Do que essa pessoa eu não vejo problema tá? Eu não vejo problema em você ajudar essas pessoas. Não vejo problema mesmo. Ah, mas ele vai comprar droga. Esse não é um problema meu. É... Realmente. Não é um problema seu com o que ele vai fazer. não importa com o que que ele vai gastar se ele vai... o que que ele vai comprar. Você tá fazendo a sua parte. Você não é uma pessoa controladora tá? Pra mexer nisso. Desde que você possa, tá gente? porque ontem foi a Claudinha que falou numa sala nossa a gente tem salas maravilhosas aqui todas as quartas sextas e sábados comigo individualmente a gente é uma família nas nossas salas até uma oração é uma forma de você ajudar alguém. E por que que você ajuda uma pessoa? Por que que você acolhe uma pessoa e você não acolhe as suas emoções? Por que que você tem essa capacidade de você ajudar alguém quando uma prova tá desmarcada você vai lá e conversa com a pessoa como que essa prova foi desmarcada? Ah, mas vai ter a prova, né? Então, talvez você possa estudar mais, né? Então, por que que você faz isso com outro e você não faz isso com você? Cadê essa sua capacidade de regenerar suas emoções e de você pensar em você mesmo? Então, pratiquem a autocompaixão e esse senso de ajuda isso já é o suficiente pra gente viver melhor gente nesse momento tão difícil que a gente tá passando as águas de março tá? Até me arrepia eu falar isso porque eu já atendi duas médicas em consultório e eu sei o que que tá acontecendo aqui no Distrito Federal então a situação tá ruim e tá ruim de norte a sul e muito pior do que o ano passado eu só quero que vocês cuidem da saúde mental de vocês eu vou tá aqui de novo de mãos dadas com vocês ajudando as pessoas ajudando todos vocês vejam esse divã revejam esse divã se acolham cuidado com esse com esse escândalo glamuroso de que desmarcou prova vocês não tem esse direito de reclamar lembre-se da opção entre ficar entubado ou fazer uma prova você não é imune ao vírus tá? e também veja essa questão que só hoje quem tem direito de reclamar são as pessoas que foram pro Paraná tá? até hoje só as pessoas que foram até o Paraná são as únicas que tem o direito hoje de reclamar o resto se foi adiado se você tava sentado na sua casa quietinha estude tá? a Nara gente hoje o assunto é sério né? tô falando de um bando de gente morrendo no meio da covid eu fico nem 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 piada tem ai gente tá morrendo né? tá morrendo vamos entubar qual que você prefere entubar ou desmarcar a prova? não pelo amor de Deus né? eu ainda não fiquei louca apesar de vocês estarem me deixando um pouco né? quando reclama que a prova desmarcou né? ai quando a prova abre nossa por que que abriu? eu tô quase babando daqui a pouco eu vou fazer esse divã babando em cima de vocês já já tá? a gente vai tá aqui tá? a gente vai tá aqui é essa live é de acolhimento tá gente? essa live a Nara te ajudou é porque a gente é uma família gente se você é assinante limitado tá? eu tenho quatro salas particulares aqui no GRAM que a gente tá abrangendo aí as emoções de vocês todas as quartas às 19h20 aos sábados almoçamos juntos às 13h e à noite no sábado à noite às 19h eu tô lá com vocês então se você é assinante limitado entre nas nossas salas que elas estão cada vez melhores as nossas salas são mágicas tá bom? então já já eu vou entrar não no GRAM tá gente? não no GRAM me sigam lá no Instagram obrigada Ju obrigada viu? eu tô séria mesmo eu tô séria mesmo porque hoje à tarde o que eu escutei eu não quero escutar mais não tá? tem local que tem corpos esperando frigorífico que não tem frigorífico pra levar os corpos eles ficam entulhados em UTI tá? não é aqui no Distrito Federal foi uma médica que me falou porque aí a UTI ficou ocupada porque não tem onde colocar corpos tá? é... não tá legal tá bom? já já eu não vou estar aqui no GRAM vou estar no GRAM AB com a professora maravilhosa Maria Cristina Barreiros eu vou falar sobre ansiedade vão pra lá tá? que tem muita coisa boa pra vocês muita coisa boa pra vocês pra gente falar sobre ansiedade vou falar de novo sobre o COVID e vem pra cá que equilíbrio emocional de uma forma profissional comigo a primeira psicóloga brasileira a abordar emoções dos estudantes é só aqui no GRAM já já eu entro às 19 horas vem comigo tchau 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 E aí